Os conflitos políticos e religiosos são alguns dos motivos que levam as pessoas a deixarem o seu país de origem. Nós vamos acompanhar hoje a história de uma refugiada que veio do Congo para o Brasil. Onde quer que vá, Mireille leva na memória a violência que presenciou em seu país natal, a República Democrática do Congo, na África. Por causa de diferenças políticas, um grupo de rebeldes armados invadiu a casa da família. A tia dela foi violentada. Eu estava indo na minha casa, mas eu entendi de longe as pessoas que estavam chorando, que estavam falando, não fazia isso. Mas eu entendi, mas minha tia que estava chorando, não fazia isso. Nesse momento, minha tia estava violentada sexualmente. Eu voltei, eu fugi. Seguindo os passos de uma irmã, Mireille usou todo o dinheiro que tinha para comprar uma passagem de avião para o Brasil. Eu penso também em morar aqui. Porque lá no meu país não pode voltar agora, hoje não pode. Porque até agora tem guerra. O governo brasileiro recebe e protege refugiados do mundo inteiro, garantindo a eles documentos de identidade e carteira de trabalho, para que possam recomeçar a vida no território brasileiro. Para isso, é preciso que o refugiado solicite o reconhecimento legal da sua situação junto à Polícia Federal. O procedimento é gratuito e não exige a presença de advogado. Foi o que Mireille fez com o apoio da Caritas, instituição da Igreja Católica, que atua em parceria com o Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, ligado ao Ministério da Justiça. É o CONARE que decide se um imigrante pode ser considerado refugiado e ganhar visto de residente no Brasil. Um refugiado, diferente do imigrante econômico, é toda pessoa que precisa sair do seu país por um fundado temor de perseguição. Então são pessoas que precisam deixar o seu país para salvar a própria vida. Depois de passar por entrevistas com o governo brasileiro, Mireille agora espera o resultado do processo. Enquanto isso, trabalha como tradutora, ajudando outros refugiados. A irmã de Mireille, Mimi, está há mais tempo no Brasil, um ano e meio, e trabalha em um restaurante de Copacabana. Faz uma semana que conseguiu o Registro Nacional de Estrangeiro. Com muita emoção, ela lembra da família que teve que deixar para trás e comemora. Agora vai poder pedir a vinda dos filhos e do marido. Eu tenho muito alegre, muito feliz, muito feliz, muito, 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 muito. Porque agora vou ver minha filha aqui no Brasil, meu marido aqui. E viu?